E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Julio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Ó, cheguei em cima. Outro M.I. da Índia, Rockstar. Será que ele é Rockstar? Mesmo? Será que ele canta aquelas músicas dos filmes indianos lá de Bollywood? Ah, vai ser a mesma linha? Opa! Vai ser outra. Outro M.I. da Índia, Rockstar. Outro M.I. da Índia. Outro M.I. da Índia. Outro M.I. da Índia, Rockstar. Tá, como que é agora? Só lembrar aqui, acho que é esse É da M2, né? É da M4 ou da M2 aqui? É da M4, na verdade Agora toma aqui, não é isso? Então torce um aqui que é forte, geralmente Acho que é esse mesmo Agora eu lembro que tinha esse lance aqui Mas eu não vou lembrar, então vou jogar H4 Faz certeza que era torce um aqui Esse É coreba está, é o nome dele Então assim, defesa botlinic Ah, peraí, mas não tem esse aqui agora? Peraí, 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 peraí Se eu tomar, claro, eu perco, né? Se eu jogar esse, ele vai jogar Mas aí depois tem esse, né? Trocar Ah, ele pode tomar aqui, né? É, o cara não conquista Como que é essa posição está? Isso é estranhíssima, né? Ameaçou o golpe Que é isso que esses caras fazem Se ele jogar esse Toma lá Agora tem esse, né? Boa tarde, mestre Suas livros são top Parabéns É nóis Muito obrigado Quem foi, falou Obinho É nóis É nóis da zoonoses Ah, peraí, agora eu tenho cheque E cavalo B4, né? Opa, peraí, ele pode tomar, né? Tá, ah, beleza E essa posição completamente maluca aqui Ameaçou e mate Olha o mate Caramba, que partida louca, velho Tá Agora vou ter esse Ameaçou e mate de novo Agora Esse e esse E como você vai parar O meu pimpolho Cuidado Cuidado que o pimpolho Tá de olho O pimpolho é um cara Muito legal Ah, o pimpolho vazou aqui Foi pra glória O pimpolho Esse pimpolho aqui é dama Calma, agora eu tenho que checar A teoria contra o decoreba Caramba, vomitou teoria Aqui na minha cabeça Tá Eu sei que aqui era Ah, é bispo E3 Que é o lance Por que que eu nunca lembro? Por quê? Por quê? Tiro, 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 tiro Ele joga esse Como que é a situation? H4 Tá bom Eu não joguei esse Eu joguei da mão G4 Aqui era torre de FC1 Eu lembrava, sabia que era isso Mas eu não ia lembrar nada Joguei esse E era bispe 3 H4, tá aceitável E agora era bispe 3 De novo E agora Ele tinha que jogar a dama C6 Ele jogou esse E aí pimba Opa, pera aí O que eu tinha que jogar aqui? Putz, cavalo B6 Igual teve esse tático na partida Do Kasparov e tal Quando eles jogaram essa posição Parecida, né? Tinha um cavalo B6 na partida deles Caramba, eu não vi esse Putz E aqui é um tema tático Que tem aqui, né? Aí a gente entrou nessa posição Liquid Sul Aqui o cara tinha torre F4, talvez Esse aqui Se ele joga Ele tinha que jogar Torre F4 Cai o bispo Aí cavalo D3 Eu tava vendo isso E esse Esse aqui Aproveitando a cravada da Holândia Esse E aí o meu ataque Não é de riso Fiquei só na dúvida O que eu ia fazer O que eu ia fazer Ah, tá Se ele joga esse Eu troco Tomo Tomo E eu vou fazer dama E vai virar uma loucura Aqui Tá, ele jogou esse Meacei mate Ah, deixa eu ver Aqui acabou, né? Eu fico nesse vai e volta A última chance dele Era Essa, né? Aí eu troco Troco E jogo esse Digamos que ele joga Rei aqui Por exemplo Eu tomo Ele joga esse Eu jogo esse Tá Aí como que ele vai tentar Fazer dama? Digamos que ele joga Um negócio assim F7 Ele acabou, né? Agora eu tiro o conchete E faço dama, né? E ele tá Muito atrás, né? Tá Foi legal essa partida Tchau